Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E agora a gente vai falar sobre uma situação que é a posição do Atlético no meio do futebol brasileiro, onde ele vai estar inserido, se é numa primeira prateleira, se é numa segunda prateleira, se é numa terceira prateleira, nessa volta ao futebol. Eu acho que desde que começou a temporada, que a gente tinha mais ou menos uma ideia de quem seriam os jogadores que permaneceriam no elenco, quem seriam os jogadores que iam montar esse time, fazer esse time tão ou menos nesse primeiro momento. Eu acho que esse time ainda vai passar por algumas mudanças com o passar do tempo, com o passar da temporada, com a sequência de jogos, mas quando a gente tinha tão ou menos essa primeira ideia de time, a gente já sabia que o Atlético tinha caído alguns degrauzinhos do que já tinha alcançado. O Atlético, que chegou a ser um dos principais times do futebol brasileiro no ano passado, com certa folga, ganhando a Copa do Brasil, fazendo um campeonato brasileiro incrível, e disputando muito bem com esses adversários da primeira parte. Disputando muito bem com o Grêmio, disputando muito bem com o Flamengo, disputando muito bem com o Internacional, com o São Paulo, enfim. Sendo um concorrente muito forte ao posto ali de melhor time do Brasil. Eu acho que se o Flamengo não fizesse a temporada que fez esse nível do Atlético, seria até mais exaltado, porque realmente foi um nível muito alto num ano que se exigiu muito do Atlético. Os adversários do Atlético, em 2019, foram adversários de um primeiro nível, e o Atlético conseguiu dar uma resposta muito boa. Mas, voltando agora para 2020, o Atlético perdeu muita gente, o Atlético vive uma reformação, tudo que a gente já sabe, mas uma posição que eu vejo o Atlético retomar é a posição de surpresa. Como assim surpresa? O primeiro ponto do Atlético ser surpresa, para o Brasil inteiro, é o fato da grande mídia, é o fato dos outros estados, e eu falo isso aqui porque eu sou do Rio de Janeiro, e eu sei que meus amigos não sabem quem é Jajá, não sabem quem é Pedrinho, não sabem o real potencial de um Nicão, não sabem o real potencial de um Thiago Heleno. Outro dia eu falei que o Thiago Heleno está entre os cinco melhores saqueiros do futebol brasileiro, eu mesmo achou um absurdo do mundo, porque eles realmente não acompanham, eles não veem os jogos do Atlético, então eles têm a impressão de um Thiago Heleno lá atrás de Cruzeiro, lá atrás de Corinthians, de Palmeiras, um Wellington que saiu muito mal do Vasco. Então, essa é a impressão que eles têm dos jogadores do Atlético, do trabalho que vem sendo feito no Atlético, para ele ser um catadão do eixo. E a gente sabe que não é assim como o Atlético recupera bem os jogadores, como o Atlético descobre bem seus jogadores. Então, essa questão da surpresa, eu acho que passa muito pela falta de informação do resto do país em relação ao Atlético, e esse é o primeiro ponto. Mas, em relação à surpresa, se o Atlético vai ser uma surpresa positiva ou negativa em 2020, eu acredito que existe um grande ponto de interrolação, porque a gente não sabe quanto esse time vai render, então se esse time render muito bem, talvez um pouco menos até que render em 2019, eu acho que vai ser uma surpresa positiva. E, para ser uma surpresa negativa, o ano tem que ser tenebroso, algo que eu não acredito. Então, o Atlético, eu acho que ele beira a surpresa positiva, algo que já aconteceu em outros anos do clube, anos que a própria torcida do Atlético, o torcedor, o cara que consome o Atlético mais que todo mundo, não imaginava que seria um ano de tantos frutos. E eu vou lembrar dois anos específicos que vocês já puderam ver na capa. O primeiro foi em 2005. 2005 é bem semelhante, assim, com 2020, onde aquele time fantástico de 2004 saiu muita gente, o Atlético perdeu referências daquele leão e conseguiu remontar rapidamente em 2005 para fazer uma campanha de vice de Libertadores. Fez um ano ali bem legal, ganhando jogos importantes. E o outro foi em 2013, voltando de uma Série B, o Atlético brigou na cabeça nos principais campeonatos do futebol brasileiro, ali na Copa do Brasil, ali no Campeonato Brasileiro. Então foram dois anos que nem o próprio torcedor do Atlético imaginava que o clube poderia render tanto. E o clube rendeu bastante. Então, nesses dois anos, eu vejo situações parecidas. Jogadores que queriam se afirmar, se você quiser lembrar de 2005, você tinha um Alguísio querendo se afirmar no cenário nacional, um Lima querendo se afirmar no cenário nacional. E jogadores aparecendo. Em 2013 você teve a aparição do Silino, você teve um Ederson também indo muito bem. Então eu vejo semelhanças com esses elencos. Jogadores querendo se afirmar, querendo voltar para o seu melhor momento, como já aconteceu em anos passados, com esses elencos que surpreenderam, que surpreenderam muito positivamente, e os jogadores querendo sua primeira chance. Então eu vejo esse elenco do Atlético com uma dúvida, com benefício da dúvida. É isso que eu queria falar. Porque se fizer um ano ali de meio de tabela, fizer um ano razoável, vai parecer o seguinte. Cara, isso está dentro do prognóstico. É uma reformulação. Faz parte de um ciclo passar um ano mais complicadinho para depois deslanchar, assim como aconteceu em 2017. 2017 não foi um grande ano para o Atlético. Para 2018 e 2019 render frutos, esse trabalho que começou em 2017, começou a render frutos nos anos seguintes, com uma montagem de elenco mais seletiva. Então eu vejo 2020 muito parecido com 2017. Mas a questão é, o Atlético costuma surpreender. Esse é um fato. Então eu vejo a possibilidade de surpreender novamente como alta. Porque muita gente ainda tem dúvida de elenco. O Brenner vai comentar aqui, só tenho certeza, que Walter não presta, que Giovanni não presta, Marquinhos não presta. Os jogadores que estão lá não são o suficiente para fazer um bom time. Mas se você olhar, o Atlético tem dois focos de talento, algo que a maioria dos times não tem. O Atlético tem jogadores muito talentosos que vivem um momento de queda, que podem recuperar esse futebol a qualquer momento. E jogadores muito jovens que o Atlético conseguiu prospectar em outros clubes, em situações diferentes. Então o clube foi lá, pescou esses jogadores, e dar condições para ele, e dar um cenário pausível para esse jogador entrar. Porque só a estrutura não basta. Tem que dar um contexto possível para esse jogador entrar e desempenhar o seu papel. Então o Atlético dá um contexto possível para esses dois focos de talento dentro do seu elenco brilharem, dar as condições possíveis para eles desempenharem o melhor papel. A gente viu o caso do Walter, se não fosse a estrutura do clube, talvez essa história estaria acontecendo de maneira diferente. Mas o que eu falo é, o Atlético pode se surpreender, como já surpreendeu, o contexto é bem parecido dos anos que ele fez, um ano que não se esperava que fosse um ano tão bom. Então quero muito ver esse Atlético novamente, a saudade está batendo, para a gente acompanhar os jogos, ver o que o Dorival imaginou, ver o que o Dorival pensou nessa pausa, o que ele conseguiu de novo, e ver o desempenho de jogadores, de dúvidas ainda, de pontos de interrogação muito grandes, mas pontos de interrogação que podem virar pontos de exclamação positivamente. Porque eu tenho certeza que esse tipo de Atlético tem potencial para sair uma equipe muito bem formada. O Dorival fala muito disso, de formar uma equipe, de dar uma identidade a esse grupo de jogadores, que eu acredito que não seja um trabalho fácil. Mas eu acho que a chance de encaixar é muito grande, porque você tem um treinador compatível com as ideias do clube. O clube é um clube que joga para frente, o Dorival já entendeu uma série de questões que o jogo cap apresenta, atacar consigo os jogadores, um contra um forte, e ele sabe disso, e ele sabe que ele precisa honrar esse estilo de jogo, esse ideal de como jogar. E você tem um grupo, como eu falei, com dois focos de talento muito grandes. Então, se um não render, você tem o outro. Pode acontecer um desequilíbrio, eu já falei isso em outros vídeos, mas acredito que você vai ter pelo menos 22 jogadores a ver num bom nível, um 18, um time, um banco de reservas, capaz de estar desempenhando um bom futebol para ser uma equipe competitiva, para enfrentar essa sequência de jogos, para enfrentar uma verdadeira maratona que vai ser a temporada 2020. A gente não sabe quando vai voltar, a Federação Paranéis ainda vive um... Não sei, não fala se esse campeonato vai ser terminado, se esse campeonato não vai ser terminado, enfim, mas se a gente vive a expectativa do Atlético voltar, o Atlético teve os treinos interrompidos, aí voltou, aí teve de novo, enfim, tem essa confusão toda, mas se a gente vive essa expectativa, a gente projeta, a gente se inspira, a gente acaba procurando referências, procurando casos parecidos de anos que o Atlético viveu uma situação meramente semelhante, mas é isso, vamos ver como o Furacão volta, mas o que eu falo para vocês é a possibilidade de surpreender novamente a grande, e se apeguem nesses dois grandes focos de talento que o Atlético tem, os jogadores querendo aparecer na sua primeira oportunidade no futebol profissional, e os jogadores querendo voltar ao auge no futebol profissional. Então, você sabe que nessas duas tampas da balança, você tem talento, agora você tem que entender como você vai potencializar esse talento, e esse talento se potencializa com estrutura, com oportunidade, com sequência de jogos, com contexto positivo. Eu acho que o Atlético não tem por que não oferecer isso para os seus jogadores, porque está tudo ali no CT do Cajú, está tudo ali na Arena da Paixão, beleza rapaziada? Tamo junto, é o Anancio.